Mais um dia e nós estamos aqui nessa série maravilhosa que tem alcançado muitos corações. Vários testemunhos aqui nos comentários e a gente se alegra. E olha só onde nós estamos. Nós estamos diferentes. Começamos a transmitir os salmos essa semana de forma diferente. Essa semana foi diferente. Foi aqui no sítio João Pimenta, no Piauí. E olha só esse lugar, gente. Que maravilha. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje a chave para a tua vida é o salmo 9. Olha só que salmo forte. Esse salmo que é o salmista, que ele declara. E eu vou trazer para vocês o verso 1, onde ele diz assim. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração. E contarei todas as coisas maravilhosas que tu tem feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando Davi escreve esse salmo, o seu coração está angustiado porque ele perdeu o seu filho. E olha só o que ele descreve nesse salmo. Ele começa dizendo da grandeza de Deus e que louva a Deus de todo o coração. E ele começa dizendo que vai contar das maravilhas de Deus e a alegria dele está em Deus. Olha que forte essa palavra. Sabe de que eu me recordo? Eu me recordo de Jó, que perdeu seus filhos, perdeu tudo, mas não deixou de adorar a Deus. O salmista está dando um exemplo aqui fantástico. Ele está dando uma chave para a nossa vida. E sabe qual é? Adorar a Deus independente de qualquer circunstância. Ele perde o seu filho e ele diz, eu vou contar das suas maravilhas. Eu vou adorar a Deus de todo o meu coração. A minha alegria está em Deus. Olha que poder, olha que chave. Olha a mentalidade do salmista. Olha que unção. Isso é ser diferente. Ser um verdadeiro adorador. É adorar mesmo na angústia, mesmo na tribulação. E Deus está te convidando para você se tornar um verdadeiro adorador. É muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. Mas adorar a Deus na adversidade, na perca. Aí é que Deus está olhando para você e dizendo, eu quero ver agora. E o salmista está dando um exemplo dizendo, eu contarei das maravilhas. Ele está dizendo, eu me alegrarei, ficarei feliz, cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. E ele está cantando isso. E ele está falando isso quando ele perde o seu filho. Olha só. Olha a grandeza dessa chave. Eu quero cantar com você. E juntos eu vou fazer um ato profético pela tua vida. Pedindo que Deus te dê força. Que Deus te dê uma nova mentalidade. Para que na hora da adversidade você venha confundir o inimigo da tua alma. Amém? O que te darei por tudo o que me fez. E o meu melhor louvor é nada o que merece. O teu amor me constrange e faz o sol. E quão grande és tu, Senhor, mesmo assim em mim pensou. O seu trono é acima no céu e a terra é estrado dos seus pés. É mistério, não é pra entender. Ele mora em mim. Ele mora em mim. É infalível Emmanuel. Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração. Estenda as tuas mãos. Eu quero declarar essa chave sobre a tua vida. Sobre a tua mão. Essa chave poderosa. Que você venha tomar posse em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Você que está aflito. Você que precisa dessa palavra. Você que não está sabendo como se controlar diante dessa situação. Eu declaro força de Deus na tua vida. Que você venha confundir o inimigo. Que você venha se levantar e adorar a Deus. Não olhar pra diversidade. Mas olhar pro tamanho do teu Deus. Não olhe pro tamanho do teu problema. Olhe pro tamanho do teu Deus. Porque ele é contigo. Amém? Eu declaro essa chave de poder. Que você tenha força pra adorar. Que você tenha força pra cantar. Que você venha confundir as pessoas. Aqueles que te observam. Que muitas vezes não entendem. Mas Deus está te entendendo. Está olhando pra você. E recebendo a tua adoração. Recebe essa chave de poder. Em nome de Jesus. Amém? Já se inscreve aqui no canal. Já coloca aqui. Eu tomo posse dessa chave. Essa força. Essa unção de poder. Em nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo. Pra quem é aquele que você sabe que precisa. O teu amigo. A tua família. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.